Olá, boa tarde. Nós estamos aqui para mais um webinar do SEBRAE e hoje nosso assunto são os benefícios previdenciários do MEI. A gente está aqui com a Mara Picalo, ela é técnica de segurança social do INSS. Obrigada por ter vindo, Mara. Obrigada a vocês do convite. E a gente vai discutir com vocês, falar um pouquinho sobre a contribuição, quais os benefícios que o MEI tem direito. E aí vocês podem ter enviando as perguntas, só colocar o hashtag na frente. A gente está com material também, a apresentação que o INSS está disponibilizando, o INSS está disponibilizando, você pode baixar, para download. Com todas as informações sobre essas contribuições que a gente vai falar para quebra vocês. Nós vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Chegando mais gente aí para a gente iniciar o nosso bate-papo. Quero lembrar também que a gente está nessa semana com a Semana do Meio Dependidor Individual no SEBRAE, com capacitações gratuitas em todos os municípios do estado. Entra no nosso portal, sebraes.com.br e dá uma olhadinha no que tem na sua região, no seu município, no seu vaivo, para você estar se preparando. A gente está com uma parceria bem legal com o SENAC, também tem capacitações para doceiras, confeiteiras, para pessoas de saúde e beleza. Não deixe de participar, de se informar, de qualificar o seu serviço. Para você também estar no município, porque a gente não tem uma agência do SEBRAE, você pode contar com o serviço do SEBRAE através do Fale Com Especialista. Para você entrar no portal, a gente tem um chat online, você pode entrar, tirar suas dúvidas sobre gestão, sobre abertura de negócios, sobre o microfone individual. Ele funciona de 9 a 17 horas, todos os dias, de segunda a sexta. Então, acesse o nosso chat ou por e-mail, mande a sua dúvida, mande a sua pergunta, e tem sempre um analista do SEBRAE disponível para te atender. e tem sempre um analista do SEBRAE. Vamos conversar com a Mara e vamos falar um pouquinho sobre os benefícios que o empresário, a partir de uma atividade de empreendedora, ele teve a partir da formalização com o público do individual. Então, assim, antes, se você era um ambulante, tinha um serviço, sua atividade, uma manicure, tinha sua atividade informalizada, você ficava à margem onde tivessem os direitos previdenciários, né? E hoje, público do individual, ele tem acesso, como qualquer outro segurado. Porque a gente quer explicar um pouquinho sobre isso. Então, uma das vantagens do MEI são os direitos de ser segurado no INSS. A Previdência, ela é uma seguradora, né, Mara? Vamos parecer isso. E as pessoas pagam para ter esse direito, para você e para a sua família. São os direitos que o MEI tem também. Tem benefícios que estão para o micro individual e outros que são para os familiares, que são para os seus dependentes. Mara, quais os benefícios previdenciários para o micro individual? Bom, os benefícios que são direcionados pessoalmente para o contribuinte, para o segurado, né, na condição de microempreendedor individual são aposentadoria por idade, o auxílio doença previdenciário, aposentadoria por invalidez previdenciária e o salário maternidade e auxílio reclusão. A aposentadoria por idade, ele tem que ter quanto tempo de contribuição? O benefício de aposentadoria por idade, ele necessita de uma carência mínima de 180 contribuições, que correspondem, em tese, a 15 anos. Então, após pagar, né, 15 anos ou 180 contribuições e obter a idade também, que não basta, né, só ter a contribuição. É necessário contribuir e adquirir a idade. A mulher é 60 anos e o homem 65 anos. Ele vai ter direito, então, à aposentadoria por idade. Ok. E a aposentadoria por invalidez, Mara? A aposentadoria por invalidez, normalmente, vem de um auxílio doença previdenciário. Para adquirir um auxílio doença previdenciário, é necessário o segurado ter pago pelo menos 12 contribuições. Após 12 contribuições, ele vai ter direito ao auxílio doença. Consequentemente, se a doença que ele for acometido for uma doença grave o suficiente para justificar o não retorno dele ao trabalho, nem que seja naquele momento em que ele está em auxílio doença, ele vai, então, ter direito a uma aposentadoria por invalidez em decorrência da existência desse auxílio doença e das 12 contribuições. Existem algumas doenças que isentam o trabalhador, o contribuinte, de ter 12 contribuições. Então, existe um elenco de doenças que possibilitam, desde que o segurado adoeça e fique incapaz, são duas coisas, doença e incapacidade. Após a primeira contribuição, ele também poderá ter direito ao auxílio doença e, consequentemente, à aposentadoria por invalidez. Com apenas uma contribuição? Com apenas uma contribuição feita em dia. Que tipo de enfermidade, Mariana? O câncer é uma delas, a tuberculose, a AIDS. Existem muitas outras doenças, tá? A ranceníase, os acidentes, os acidentes de qualquer natureza, né? Um acidente automobilístico, até a pessoa cair, quebrar uma perna, é considerado como um acidente de qualquer natureza que geraria, então, o direito a um auxílio doença e, consequentemente, a uma aposentadoria por invalidez, se for o caso. No caso, vocês avaliam também, ou como saúde, avalia se a doença foi pré-existente? Sim. No caso dos benefícios que isentam carência, obrigatoriamente, a doença e a incapacidade só pode ter acontecido após o pagamento da primeira contribuição em dia. Ok. Não, você já tem uma doença, já tem um cometido de um câncer, e depois você faz o MEI. Não vai ter direito. A gente está falando disso também para quem não tinha nenhum, não era segurado, nunca foi segurado. Porque, lógico, se você já foi empregado, já teve sua carteira assinada, era segurado INSS, tem um outro valor. Tem outra forma de caracterizar, né? Porque aí existe também a possibilidade da recuperação da sua qualidade de segurado através desse reingresso. Então, às vezes, a pessoa pagou durante muitos anos, aí ficou desempregado, passou a trabalhar na informalidade, e num determinado momento resolveu se regularizar. A partir da regularização, a partir da sexta contribuição, ou seja, a metade da carência, a carência total são 12, a partir da sexta contribuição, feita em dia, a pessoa passa, então, a voltar a ter direito. Então, nós falamos aqui sobre a questão da previdência, do aposentadoria por invalidez, e aí do auxílio-doença também, né? Então, auxílio-doença, você primeiro é que possui doença, evolui por uma incapacidade, e aí você tem acesso ao auxílio-doença por invalidez. E no caso do salário maternidade, quanto tempo? O salário maternidade, para o MEI, é igual a todos os outros contribuintes individuais da previdência, aqueles que pagam por si só o seu INSS, né? Então, no caso do MEI, são 10 contribuições. O que isso significa? Que para ter direito ao salário maternidade, a contribuinte tem que estar pagando a previdência antes mesmo de ficar grávida, porque a gravidez são 9 meses e a carência mínima são 10 meses. Então, ela já tem que estar pagando a previdência para poder ter, então, o direito ao salário maternidade quando a criança nascer. Mas ela pode também, do mesmo jeito que a gente viu lá do auxílio-doença, ela pode recuperar a qualidade através de uma recuperação de carência. Se ela já tiver paga a previdência como empregada, de carteira assinada, ou se ela já foi contribuinte individual, aquele que antigamente se chamava de autônomo, ela pode se regularizar no MEI e, nesta nova contribuição dela, se juntando com o que ela tiver lá atrás, antes do parto somar 10 contribuições, ela também vai ter direito. Mesmo que tenha um intervalo? Mesmo que tenha um intervalo? Mesmo que tenha mais de 12 meses, que é o período que ela tem direito de ficar afastada do trabalho e continuar tendo direito aos benefícios previdenciários? Então, mesmo que ela tenha, então, perdido a qualidade de segurado, ela vai recuperar essa qualidade após a quarta contribuição que ela estiver fazendo em dia. Vai poder pagar quatro, que somadas com as lá de trás, vão dar direito a ela receber o salário maternitário. Bacana. Agora, importante também, que eu estava conversando antes, né, Mari? É que se você tem esses 10 meses, se você fez o MEI, um mês, nunca teve uma atividade antes, nunca foi segurado do NSF, engravidou, e o bebê nasce com, antes, com 7 meses, não deu os 10 meses, não tem direito. Não vai ter direito. Não vai ter. Porque, para ter direito, o MEI está na mesma condição que todos os outros contribuintes individuais. Carência mínima de 10 contribuições. Então, de toda forma, tem que ter 10 antes do bar. Mesmo sendo comprovado que foi um parque naturo? Mesmo assim, não tem direito. Vou destaquecer isso aí, tá? Agora, tem outra informação também que é importante, Mara, é que o MEI não aposenta por tempo de contribuição. Sim. Né? Então, gente, o MEI que só foi MEI, né, Mari? Lembra disso, o MEI que só foi MEI. Foi MEI a vida inteira, você não aposenta por tempo de contribuição, só por idade, não é isso? Isso. O MEI, a contribuição dele é reduzida. E uma das condições para pagar menos é a exceção, a única exceção que existe na lei para o MEI é essa, não aposentar por tempo de contribuição. Aquela aposentadoria que a mulher trabalha 30 anos, o homem trabalha 35, esta aposentadoria aí, o MEI, não tem direito. Tá? Para ter direito a esta aposentadoria aí, ele pode sim se regularizar como MEI, pagar a contribuição de MEI e mensalmente entrar lá no site do meu INSS, imprimir uma GPS e complementar a contribuição dele, que é de 5% para 20%. Então, ele vai fazer uma contribuição adicional de 15% do salário mínimo, se for o caso, ou para qualquer outro valor do salário que ele pretenda complementar, né? E aí, fazendo mensalmente essa complementação, esta contribuição de MEI dele vai contar para a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas aí, Mara, quanto tempo que ele tem que ter a complementação para ele fazer? A vida toda? Todo o período dele de MEI. De MEI, tem que ter. Por quê? Não é porque ele... Se ele for MEI a vida toda, porque financeiramente para ele compensa, comercialmente também, ele é um microempreendedor, né? Que não tem uma renda que justifique ele pagar uma outra contribuição, até porque o MEI não envolve só a contribuição previdenciária, tem outros impostos no MEI, então, no meio, né? Das contribuições. Então, ele é interessante financeiramente para o microempreendedor. Neste caso aí, ele pode a vida toda pagar o MEI e complementar. Quando chegar lá no final, ele vai aposentar por tempo de contribuição. Entendeu? Agora, digamos também que ele seja um MEI hoje e que está pagando hoje como MEI, mas pagou 20 anos como empregado de carteira assinada. Então, para ele, não é vantagem esperar até os 65 anos para aposentar por idade. Ele já pagou 20 anos. Vale a pena ele pagar o MEI, complementar a contribuição dele de MEI para 20% e aí, quando completar ou 30 para a mulher ou 35 para o homem, aposentar por tempo de contribuição. Então, gente, é muito importante que o microempreendedor seja atento a planejar sua previdência desde jovem, né? Sim, claro. Não vai deixar para planejar quando estiver perto de conseguir ou perto de uma idade ou perto de... Chegou uma enfermidade, não. Já está começando como MEI? Procura o INSS. O melhor veículo, o melhor lugar para você ter informação a respeito dos benefícios da previdência é na própria previdência social. Hoje, quase todos os nossos atendimentos são agendados. Tem hora marcada, você não vai ficar lá, né? Chegar lá e ficar toda a vida esperando para ser atendido. Então, você vai com a hora marcada, vai ser atendido naquela hora. E isso é, assim, tem um... Tem um significado muito bom, porque às vezes você não tem tempo a perder, acha que vai para lá e vai gastar muito tempo do seu dia, né? Então, agendando o seu atendimento antecipadamente, você vai lá, vai ser atendido e vai ter a sua dúvida sanada. É melhor do que conversar com o vizinho, conversar com um amigo que tem a opinião própria dele e nem sempre é a opinião mais correta a respeito daquilo que você está querendo esclarecer. E sempre tem uma solicitação também de ser mais preparado. É lógico. E tem agora também um aplicativo, né? É um aplicativo que pode ser... Ou é um... canal para atendimento também online. A Previdência está se modernizando, né? Como todos os outros órgãos federais, a Previdência hoje está num caminho digital, né? Quase todos os nossos atendimentos hoje é possível se agendar eletronicamente, né? E nós temos um site na internet e temos um aplicativo para celular chamado Meu INSS. Esse aplicativo, né? Ou o site é de cadastramento fácil. Até bem pouco tempo ele estava realmente meio complicado para a pessoa conseguir fazer o primeiro cadastramento, mas ele já foi reformulado. Há menos de dez dias aí houve uma nova reformulação e ele está bem mais simples para ser acessado. E nele você encontra praticamente tudo da sua vida previdenciária. Você se cadastrando no Meu INSS através de uma senha, você vai guardar essa senha, ali você vai acompanhar suas contribuições previdenciárias, você pode agendar serviços, entendeu? Você pode ter acesso, né? ao Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, que as pessoas muitas vezes vão lá no INSS, pegam senha só para imprimir aquela folha e levar para casa. Você não vai precisar mais de ir lá para imprimir a folha e levar você através do Meu INSS, você vai entrar e você mesmo vai ter o acesso a essa informação. Porque para se cadastrar, você vai dar informações pessoais, tipo do banco, que é fica claro que aquele acessante é o próprio segurado, entendeu? Então, ele é bem assim, cheio de segurança. Se você, como segurado, como contribuinte, como MEI, entrar lá e tiver dificuldade, pode ir a uma agência do INSS mais próxima, cadastrar a sua primeira senha, com essa senha você leva para casa ou para o seu trabalho, no mesmo dia você usa aquela senha e aí vai fazer o seu primeiro acesso e trocar a senha. E pronto, dali para frente todo o controle seu, vai estar, até contar tempo, tudo você vai poder fazer no site. Que bacana, bem mais ágil, né? Tem as instruções de cliente. Então, só para a gente organizar isso aí, é importante que o Nipo Niro e Niro se preocupe com a previdência quando está iniciando a atividade. Uma boa informação é que você tem um período para trás, você foi segurado, você era funcionário ou você pagava como autônomo, você pode utilizar para tempo de contribuição. Vai ser aproveitado. Na posenafadoria de unidade também se aproveita. Aproveita também. Também. E na contribuição você pode, como é que você falou, pode complementar com o valor do salário mínimo um pouco maior. Ou maior, claro. Então, você pagava o teto da previdência, né? Até o teto. Que é 5 mil, você pode fazer a complementação. É um direito seu. Então, é bem bacana essa informação, estarem atentos aí, porque pode se aposentar com tempo de contribuição desde que faça a complementação. E também complementar o teto também, né? Tem um código que é o 1910. Esse código 1910 é o que usa para a complementação. Essa complementação você não vai imprimir no mesmo site que imprime a guia a DAS do microempreendedor. Você vai imprimir no site da previdência. Então, a DAS, essa contribuição que você tem por idade, por invalidez, você faz aquela DAS que a gente pega no portal do empreendedor. Isso aí. Quer fazer a complementação? Você pode ir no meu ISS com o código 1910 e fazer a complementação. para encher a GPS que é a guia da Previdência Social. E fazer esse pagamento mensalmente. Isso aí. Faz em casa lotérica. Da mesma forma que faz o pagamento do DAS, você faz também o pagamento da GPS para a complementação. Eu vou informar que a gente está com uma apresentação anexa. Vocês podem baixar. Tem essas informações. Qualquer dúvida, acessa também o meu INSS. tem o site aí também, tem a informação do aplicativo. E pode ligar também para o INSS e agendar o atendimento. Um 3-5. Um 3-5. Um 3-5. Você agenda o atendimento de emissora marcada para você tirar suas dúvidas e organizar suas redes de previdência. A gente vai entrar no assunto das carências. Nós já falamos sobre as carências aqui e sobre os benefícios dos dependentes. Mas antes disso, eu vou ver se tem alguma perguntinha para a gente aqui. Eu vou dar continuidade aqui e a gente retorna com as perguntas daqui um pouquinho. Pode lançar nas perguntas que a gente já vai acessar. Então, a gente vai perguntar agora quais os tempos de carência nós já falamos sobre os benefícios. O benefício para o dependente. No caso da Seguridade Social da Previdência, do INSS, Mara, quem são os dependentes do microdividor? Quem pode ser os dependentes? Os dependentes do microdividor são os mesmos dependentes de todos os outros segurados da Previdência. Ou seja, a esposa, o esposo, casados e tem certidão de casamento, a companheira e o companheiro desde que comprove a união estável ou também os que têm união homoafetiva. Todas essas pessoas têm direito. Existe uma carência mínima para o casamento e para a união estável, que são 18 meses. Ou seja, tem que estar casada há um ano e meio ou tem que ter união estável pelo menos por um ano e meio anterior à data em que você for adquirir o benefício que você vai pleitear. No caso, a pensão, que é um benefício que é dado para os familiares, o auxílio-reclusão, que é basicamente a mesma norma que rege a pensão é a norma que rege o auxílio-reclusão. A diferença não é a caracterização dos dependentes, que ela acontece exatamente da mesma maneira nos dois benefícios. Só que na pensão não tem um teto de pagamento. Então, aquele MEI que está pagando o audaz e complementa para um salário melhor vai ter direito à pensão. Aquele MEI que paga o audaz e que complementa para um valor alto, aí a gente tem que na ocasião do recolhimento à prisão analisar se aquele segurado estava pagando dentro do teto permitido para gerar auxílio-reclusão ou não. Porque o auxílio-reclusão é um benefício de baixa renda. Então, quem é MEI pura e simplesmente vai ter direito ao auxílio-reclusão. O MEI que... O auxílio-reclusão é um salário mínimo? É um salário mínimo. É um salário mínimo de carência. Para a esposa e a companheira, para o esposo e o companheiro, 18 meses de contribuição. Tem que ter um ano e meio pagando a previdência para gerar pensão. Para os filhos, não tem carência. Então, os filhos menores de 21 anos têm direito aos benefícios de pensão e auxílio-reclusão, desde que eles não sejam emancipados. Aquela emancipação que se dá lá por emprego público e tudo mais. Se eles não forem emancipados e forem solteiros, menores de 21 anos, têm direito à pensão e têm direito ao auxílio-reclusão. Tá? E não concorrendo com essas duas classes, que é a companheira, a esposa, o companheiro, o esposo e os filhos, estão os pais, as mães e os irmãos que comprovam independência econômica. No caso de pai, mãe e irmãos, havendo esposa e filhos, eles estão fora, eles não têm direito. Não recebem. Não recebem. Só tem direito pai, mãe e irmão que comprove dependência econômica se não tiver a classe imediatamente superior, que é esposa e filhos. A gente está com uma pergunta aqui que é do Felipe. Obrigada, Felipe, pela sua participação. Boa tarde, eu tenho 23 anos e já contribuo há dois anos como meio. Quando eu completar os 15 anos de contribuição, eu paro de contribuir ou tenho que continuar contribuindo até os 65? Quem der, hein, Felipe? Felipe, você tem que contribuir até os 65. Por quê? Porque se você parar de pagar, você vai ter a carência mínima, realmente, para uma aposentadoria por idade. Mas, um ano depois que você tiver parado de pagar, você vai deixar de ser um segurado da Previdência. Então, se você ficar doente ou se alguém da sua família precisar de um benefício em decorrência desses pagamentos, você vai estar desamparado. Então, a gente não pode parar de pagar porque existem benefícios que não basta ter a carência. A gente tem que ter a carência e a qualidade de segurado. E toda vez que a gente para de pagar, logo depois de um tempo, a gente perde essa condição de segurado. Por quê? Vocês lembram? a gente falou lá no início. Para ter direito aos benefícios da Previdência, a gente tem que pagar a Previdência. A Previdência, ela é uma seguradora pública, mas ela é uma seguradora. Então, se a gente paga, leva. Se não paga, não leva benefício. E o tempo que você fica sem pagar com esse deixo de ser um segurado são 12 meses? O máximo são 12 meses. Na verdade, existe toda uma tabela. O tempo mínimo são 12 meses. Se você tiver pago durante a sua vida mais de 10 anos sem perder a qualidade, ou seja, 10 anos seguidos, contínuos, você tem direito a ficar 2 anos sem pagar. Se você também estiver inscrito no CINE para se candidatar a emprego ou se você tiver recebido seguro-desemprego, isso estende a sua qualidade de segurado por mais um ano. Então, eu tenho direito a ficar um ano se eu receber seguro-desemprego 2 anos. Se eu tinha direito a 2 anos e recebi seguro-desemprego, 3 anos. Lembrando que todo o tempo que eu fico mantendo a minha qualidade e o meu direito não está contando nada para a aposentadoria, porque é um tempo que eu não estou pagando. Então, se eu não estou pagando, eu não vou ter direito. Entendeu? A usar isso como tempo. eu garanto a minha qualidade de segurado, mas eu não estou contando nenhum tempo porque eu estou sem pagar e desempregado. Agora, o Felipe falou assim, ele já contribuiu um bom tempo e ele teria, se deu os 15 anos e ele parou. O que ele teria que fazer no caso é aquilo que a gente falou para a contribuição. Você tem a intenção de aposentar por contribuição e não por idade. Então, você não precisaria esperar os 65 anos, mas você teria que fazer uma complementação, Filipe, não é isso? Complementar o valor do salário mínimo, no teto, o valor que você desejasse e a partir daí, com todos os 35 anos, você teria direito de aposentar por contribuição. Na verdade, os benefícios da Previdência Social, todos eles dependem de planejamento. Assim como você planeja uma Previdência Privada, você também tem que planejar a sua Previdência Pública. Quem planeja sempre tem um bom final. Então, você entrou no emprego, você tem o MEI, você deu baixa, voltou para o emprego. Acabou ali o emprego, você vai voltar a exercer a atividade como MEI, imediatamente vai lá, se formaliza, volta a pagar. Se a sua ideia é pagar 35 anos, porque você é um jovem e bem antes dos 65 anos você já vai ter 35 anos de contribuição, então, complemente para não ter, porque também é permitido que você complemente tudo na hora de aposentar. Você pode complementar. Você vai chegar para trás. Você pagou 20 anos como contribuinte individual ou como empregado de carteira assinada, 15 anos como MEI, sem complementar. Aí você foi ao INSS e descobriu que para aposentar por tempo de contribuição, esse MEI não conta. isso acontece muito, todo dia acontece. Aí o que que isso vai acarretar? A necessidade. Se você quiser usar o direito de aposentar por tempo de contribuição, solicitar que o INSS faça o cálculo dessa complementação e pagar a complementação. Dá um valor alto, sem dúvida, mas às vezes é vantajoso, a pessoa quer sair logo, não quer esperar, entendeu? Então, tem o dinheiro para pagar, é só complementar e pagar. É sempre bom a gente contar com o estado que a gente está hoje, Sim, sem dúvida. Se ele está jovem, está com mais saúde, a gente sabe o dia de amanhã, né? Isso aí. Então é melhor você entrar a garantir isso agora. É sempre melhor do que deixar para o finalmente. Quando a gente vai procurar, normalmente é porque a gente já não está aguentando mais, já está mesmo querendo sair. E aí nem sempre financeiramente é possível a complementação. Porque é como se fosse uma seguradora e é como se fosse um financiamento. E se você pagar lá na frente um valor alto, você vai pagar 30 anos isso parcelado, meio a meio. Porque a taxa que o INSS usa é a taxa Selic, que é uma taxa alta, entendeu? Então, assim, toda a complementação nossa tem essa questão. Quando vai complementar, juros, correção, às vezes a contribuição é até baixa. Mas tem tanto juros e correção em cima que o valor final é muito alto. Gente, nós estamos tirando as dúvidas sobre os benefícios previdenciários do mês. Se tiver alguma dúvida, coloca aí para a gente, a STEC, fazer a sua pergunta que nós vamos responder todas aqui com a Mara. Tá? Está aqui para a gente falar para vocês, tirar em dúvidas e você não ter prejuízo daqui a 20, 30 anos, hein? Vamos clarecer agora. Mara, no caso da pessoa que trabalha, ela trabalha e é MEI, tá? Então, ela teria o valor, ela soma isso para a aposentadoria? Na verdade, não soma. Não soma? Não, é feita uma média. Tá. Como o MEI, ele não conta para tempo de contribuição, na aposentadoria por tempo de contribuição, vai contar só o período que ele estiver trabalhando de carteira assinada, porque o MEI nem migra para dentro da aposentadoria por tempo de contribuição na hora do cálculo. Ele vai ficar fora. Então, na contribuição, ele teve a contribuição dele no período que ele ficou lá de aposentar de contribuição pelo período que ele tem empregado. Esse valor que ele paga por MEI, ele não serve como uma contribuição? Não serve? Para... Como complementação, proteto, nada? Não, não serve. Tá. É mais para formalização do negócio. Do negócio mesmo. Porque é aquilo que a gente já sabe. Não é uma contribuição que você faz exclusivamente para a Previdência. Tem outros impostos envolvidos. Entendeu? Então, assim, ele é interessante não só por causa da Previdência. Ele é interessante também porque junto com a Previdência existem outros impostos. Então, a Previdência tem normas próprias. Em algumas situações, aquilo que você paga para o MEI, se não for bem planejado, não vai surtir o efeito que você talvez esteja pensando no sentido de ah, eu vou acrescentar um salário mínimo ao meu salário de emprego. Entendeu? isso não vai acontecer. A construtora Mavan está participando com a gente aqui e está querendo confirmar. Para aposentar são 15 anos de contribuição e 65 anos de idade, não é isso? Sim, para aposentar por idade. Por idade. Você tem que ter o mínimo de 15 anos de contribuição e estar com 65 anos de idade para o homem, né? Para o homem, para a mulher 60. para a mulher 60 anos, ok? Só para a gente, a pessoa está grávida, eu preciso de algum desses benefícios, qual o procedimento que ela faz para poder acessar? O procedimento que ela vai ao INSS, agenda, atendimento, como é que é? Hoje, quando você vai ao INSS solicitar um agendamento, nós vamos cadastrar aquela senha provisória do meu INSS e vamos direcionar você à sua casa para que você entre no site do meu INSS e faça você mesmo o seu agendamento. Ah, o agendamento. O agendamento. Vai a partir de bem proximamente, assim, num espaço temporal de um mês, mais ou menos, existe aí a possibilidade do reconhecimento automático do direito no salário e maternidade, nas aposentadorias escuridades urbanas, de você entrar para agendar e já sair com o benefício concedido. Porque você vai fazer o pedido, vai dar toda a informação necessária. Isso mesmo. Você, na hora do seu cadastro, lá, você vai informar o número do seu meu INSS. Aí ele vai entrar e vai direto lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Se você não tiver nenhuma divergência nesse cadastro, se ele estiver atualizado com todas as suas informações, não tiver faltando nenhuma informação sua nele, esse seu pedido já vira um requerimento. E esse requerimento já vira um benefício. Então, tudo isso feito digitalmente. Mas, por exemplo, a licença maternidade, qual é o documento que inicia esse processo? É aquele documento do hospital que você recebe o nascimento da criança, certidão de nascimento? O que ele comprova que ele está... Para o requerimento é certidão de nascimento, tá? Para o requerimento é a certidão de nascimento, seus documentos pessoais, normalmente, carteira de identidade, CPF, né? Se você souber o seu endereço corretamente, com CEP, com todas as informações, nem precisa de comprovante de endereço, só mesmo você ter segurança nessa informação, né? E as outras informações a gente já tem no nosso sistema, entendeu? Então, a gente vai entrar lá no sistema, vai informar a certidão de nascimento. O que eu estou dizendo é isso, é que, num futuro bem próximo, quando você entrar no meu INSS, vai abrir um link para você informar os dados da certidão de nascimento. Aí, lá no link, você vai informar os dados da certidão de nascimento e aquele seu requerimento já vai virar um salário de maternidade dizendo ao banco que a pessoa vai receber e tudo. Então, gente, o caminho agora é baixar esse aplicativo, meu INSS. Meu INSS. É meu.inss.gov.br ou inss.gov.br. Acesso aplicativo que é o site. Ali você já faz os agendamentos que você quer fazer, já tem informações sobre o seu plano previdenciário, a sua vida previdenciária, já tem essas informações. E qualquer problema que der no acesso é porque você está com problema de cadastro. Aí, se você tiver problema de cadastro, o sistema vai travar e não vai deixar você em frente. Aí, o que você tem que fazer? Ir até uma agência, levar os seus documentos pessoais, nós vamos acertar o seu cadastro e aí, com o cadastro em dia, você já vai ter acesso ao meu INSS. Poxa, que bacana, bem ágil. Vou até acessar o meu hoje mesmo para dar uma olhadinha como é que está. Não é isso? Olha, então, a gente tem mais uma perguntinha aqui. Tem alguém que ficou com dúvida aposentadoria e impostos fica em R$ 54,00? Estou pagando aposentadoria e os impostos? Então, qual é a dúvida? só um pouquinho, informar um pouquinho mais da professora Mavã, por favor. Boa tarde, fiquei com uma dúvida. A aposentadoria e impostos ficam em R$ 54,00? Estou pagando aposentadoria e os impostos? Se você está pagando aquele boleto do MEI, você está pagando num valor de aposentadoria por idade e o mínimo salário mínimo. Se você quer ter um teto um pouquinho maior, ou então usar um teto, receber um pouquinho alto salário mínimo quando você é aposentado, você tem que pagar uma complementação. Isso aí. Certo, Márcio? E aí você pode receber um pouco mais por 15 anos. Lembrando que as aposentadorias da Previdência são feitas utilizando média, média salarial. Então, não adianta quando chegar na hora da aposentadoria você começar a pagar mais. Por quê? Tudo que a gente pagou de julho de 1994 até a data da aposentadoria vai entrar no nosso cálculo. Então, a Previdência vai escolher os 80 melhores salários, 80% melhores salários, vai fazer uma média e você vai receber essa média. Entendeu? Então, não adianta. Ah, eu quero ganhar 3 mil reais. Então, quando estiver faltando um ano eu vou pagar em cima de 3 mil. Você não vai ganhar 3 mil. Então, eu somei. Eu pago 54 reais. Aí, faltando um ano eu vou pagar no 1910 que é aquele código da complementação para os meus 954 virar 3 mil. Entendeu? Você vai pagar mas você não vai levar porque eles vão entrar na sua média mas vai ter muitos outros pagamentos de salário mínimo para fazer a média e aí, infelizmente, não vai levantar o salário vai puxar para baixo. Então, gente, acho que ficou bem claro aqui que o MEI tem vários benefícios é importantíssimo ele está com as obrigações dele em dia pagando a data pagando a declaração anual também que é a da Zene você vai apoiar o empreendedor se ele tiver alguma informação sobre isso como fazer a data a gente está aqui à disposição de vocês inclusive nessa semana do MEI e o NSS está aí com o aplicativo bem bacana baixo o aplicativo você tem acesso pode fazer o seu agendamento o seu atendimento pode tirar dúvidas então é importante utilizar essa informação e muito importante ficou para a gente aqui, Mara, tem que planejar o seu aposentadorismo tem que planejar então você começa a planejareira de agora você quer ganhar um pouquinho mais do salário mínimo depois, mesmo como MEI faz a complementação imediatamente não deixa para o final não deixa para o final você pode até pagar para trás agora já também se quiser se for o caso de fazer uma complementação você não pode pagar para subir você só pode pagar valor digamos eu pago em cima do salário mínimo o MEI é o salário mínimo para mim levar uma aposentadoria por tempo de contribuição de salário mínimo eu posso complementar eu não posso complementar para trás de um salário mínimo para dois mil três mil reais eu não posso a gente não pode subir contribuição em atraso a gente só pode subir contribuição em dia então eu posso pagar em cima de três mil? posso pago em cima do MEI e complemento para os três mil lá na guia da previdência lembrando que eu só posso fazer essa complementação para maior para cima do que o salário mínimo em dia em atraso eu não posso se eu tiver por exemplo com atraso pagamento para trás eu não posso fazer mas se eu tiver em dia mas eu posso pagar todos daqui para frente só daqui para frente para trás nunca pode pagar para trás acima daquilo que é a sua classe que é o salário mínimo você não pode complementar para um salário mas por exemplo se eu fosse aposentar agora está de conta que eu estou na verdade de aposentar sim eu quero complementar eu não posso pagar toda a minha complementação para trás pode e se hoje que eu estou tendo essa informação que eu posso complementar eu já paguei 20 anos para trás como MEI ou 2 anos para trás como MEI que seja eu posso chegar aqui agora que não vou procurar o INSS vou começar a pagar a complementação mas eu quero pagar esses 2 anos que foram para trás a complementação posso? pode pagar a complementação para o mínimo você não pode pagar para 3 mil reais 4 mil reais não pode então no final também não vou poder para subir não para subir você só pode subir daqui para frente então se eu vou poder pagar a complementação eu descobri hoje que eu posso complementar para aposentar por tempo de contribuição e eu não quero complementar só para ganhar um salário mínimo eu quero complementar para ganhar mais do que o salário mínimo então eu vou complementar daqui para frente se faltar bastante tempo para me aposentar vale a pena se faltar pouco tempo não vale a pena para trás você só pode complementar para o mínimo então fique atento aí gente nós vamos estar aqui também informando vocês mais aqui no Sebrae sobre esse assunto que a gente agora está bem mais esclarecido sobre isso muita coisa muito você sobre a minha apresentadoria também olha eu queria agradecer a participação de vocês que se mandaram dúvidas aqui que assistiram agradecer demais o INSS agradecer demais você Mara parceria ótima muito bom né toda vez que tiver uma novidade uma novidade do aplicativo você vem aqui de novo fala com a gente tá bom deixa eu ver se tem uma outra dúvida aqui tem uma dúvida aqui ainda minha mãe trabalhou 5 anos de carteira assinada e agora 56 trabalha em casa de família vale a pena se tornar MEI ela não tem a carteira de trabalho assinada como MEI como empregada doméstica ela teria que ter não é isso? é ou ela poderia ter a carteira assinada como empregada doméstica ou então ela pode pagar uma contribuição que a gente chama de fator reduzido que é 11% que dá 104 reais que é uma derivação do contribuinte individual autônomo que a diarista se enquadra aquela que faz faxina a diarista ela pode se enquadrar nessa condição aí pagar os 11% porque não é nem aquele autônomo e nem é o MEI isso não é 20% que é os 190 reais não é o MEI que é 54 reais é uma legislação própria que foi criada lá em 2012 que gerou um direito de contribuição e esse valor é 11% do salário mínimo qual o nome que você falou? você falou que é reduzido? é fator reduzido fator reduzido então procurar essa informação na ESS é uma contribuição de 11% ela vai pagar 11% do salário mínimo continua tendo o mesmo direito a aposentadoria por idade ela com 5 anos e com 56 anos não vai se aposentar aos 60 lembrando isso porque faltam 10 anos de contribuição para ela então se ela começar a pagar agora quando ela fizer 60 ela vai ter 9 anos e isso não dá aposentadoria então ela vai ter que pagar até os 66 anos de idade que aí ela vai sair aposentada por idade com 66 anos de idade e 15 anos de contribuição mas soma esses 5 anos que ela trabalhou como carteira ensinada? sim soma esses 5 e o que faltar para dar 15 para dar 15 anos ela vai ter o mínimo de 15 anos para aposentar como ela tem 56 ela ainda aos 60 ela não vai ter porque de agora até os 60 ela vai ter 4 anos para pagar ela vai pagar esses 4 somado com 5 vai dar 9 para 15 faltam 6 ela vai sair com 66 é isso aí o construtora construtora Mavão também tem desculpa minhas dúvidas a complementação do MEI é sobre os últimos 80 salários? não não a contribuição do MEI ela se dá em cima daquelas contribuições que você pagou como MEI e quer usar para aposentar por tempo de contribuição especificamente não são 80 podem ser 50 pode ser 20 pode ser é o tempo que você pagou como MEI e quer usar numa aposentadoria por tempo de contribuição se você pagou 10 anos como MEI que dá 120 contribuições e você quiser usar essas 120 contribuições numa aposentadoria por tempo de contribuição você vai ter que complementar todas essas 120 então você vai complementar aquele valor do MEI para ele contar o seu tempo o tempo de aposentadoria que não tem a ver com o valor da aposentadoria o valor é outro cálculo esses 80 salários eles tem a ver com o cálculo do valor da aposentadoria entendeu então o cálculo do valor só vai acontecer para quem já tem o direito para ter o direito tem que ter 35 anos de contribuição como contribuinte individual sem ser MEI então para você ficar na mesma condição do contribuinte individual normal você tem que complementar o MEI ok então pessoal a gente está encerrando para agradecer a participação de vocês se tiverem mais alguma dúvida podem mandar a gente responde depois se tiver alguma dúvida pode acessar fazer contato conosco foi um prazer queria agradecer a Mara novamente o NSS a disponibilidade de vocês a gente está aqui tirando suas dúvidas a parceria que está existindo toda semana do MEI com as capacitações também as palestras que estão sendo realizadas e assim que a gente possa usar esse espaço para estar esclarecendo cada vez mais os outros empresários obrigada a vocês a previdência sempre está disposta a disseminar informação fazer com que todo mundo tenha bastante conhecimento para não pagar errado para aposentar bem né gente gente obrigada então até a próxima a próxima